Perdi o segundo aí, porque já é, já é, já é, tipo, confirmado, já. Chama a Bia pra vir aqui no Hot Potato. Vou jogar um SG aqui. Só pra esperar vocês, porque o Survival Games demora bastante, né? Aí a Bia entrou já aqui no Hot Potato. Vem cá. Começou. Vai começar. Começou. Cada um em minigame diferente, né? Oxê! Seria mais legal se a Bia parasse de ser muda. Né? Seria ainda mais legal. Ela gravou. Nossa, cara. Partiu ir pro canal da Bia, porque eu vou pegar aquele vídeo. Partiu. E eu peguei aquele vídeo lá que eu fiquei cagado no... E aí, edita um vídeo depois, mas por favor, não exclui aquela parte. Não exclui. Não exclui. Esse vídeo você merece colocar. É. Coloca o meu vídeo. Vou até colocar os meus favoritos daquele vídeo, né? Os dois vídeos nossos. Tá, tá. Eu e meu. Bia, grava ou coloca o... Faz um vídeo de edição Epic Files. Aí você coloca o Monster Kill e o Double Kill que eu fiz de você e você junto. Não, o Double Kill do Matheus e você junto, eu acho que foi tudo. Foi o sonho. O sonho do sonho. Foi o sonho, foi o sonho. Um garoto com notebook horrível. Só isso. Né, tipo isso. Era o meu objetivo mais objetivo que eu tive. E agora... Eu até fui pro Hot Potato porque eu já concluí o meu objetivo mesmo. Nossa. Nossa, mas eu ganhei da Bia. Não, agora no Hot Potato a gente vai ver quem ganha. E eu não sou. Nossa. Tô tão... Meu dedo tão quakecrafteado, sabe? Que eu nem consigo jogar mais pra vai... A Bia, desculpa, Bia. Bia, eu ganhei, tá? Me deixa eu ser feliz. Eu ganhei, deixa eu... Diz que eu ganhei. Meu dedinho. Peguei uma espada aqui, agora vai, 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 vai. É fato, tudo bem. Eu não sei se tinha 15 pessoas, mas eu ganhei. Tá. Bia, você conta como 14 pessoas. Tá tentando, tá feliz, Bia. Eu sei. Aê, matei. Você tá onde? Ah, você tá no Serval Games, né? Nossa, eu tô sem som. Nossa. Ainda bem que aqui, né, onde eu moro, ainda são 11 horas, né, e cinquenta. 11 e meia, né? Aqui é 11 e 33, quer dizer, meia-noite e 33 já. É que você mora onde? Mato Grosso do Sul? É, Mato Grosso do Sul é ótimo de viver só por causa desse bus horário aí, né? Aqui é mais tarde. Deixa eu aumentar um pouco mais. Eu sei. É melhor morar aqui do que aí, eu acho. Na minha opinião, né? Porque eu sou nativo daqui, né? Você deve achar, porque você já deve se acostumar. Quê? Você já deve estar acostumado com o lugar que você mora. Então, eu não posso dizer que morar aqui é melhor que morar aí. Eu vou seguir a Bia. Nossa, eu vou seguir a Bia. Vocês estão no hot potato, né? Oi, Bia. Olha aqui, Bia. Oi. Oi. Tô me ferrando. Não. O povo, achei, achei, achei. Achei. Eu vou proteger a Bia, sério. Tô econom... Não. Não sei. É porque eu não queria gastar meus maníacos pra comprar pra ter amigo, mas... Lembra que você gastou 300 maníacos só pra me proteger? Então, não. Eu sabe o que eu fiz? Eu tive uma parte... Sabe o Dome? O mapa Dome? Ah. Então, eu gastei... Gastei 200 maníacos comprando 10 totem troll e fechei a parte do meio. Sério. O povo não conseguiu entrar mais lá no meio. E agora a Bia, eu vou seguir a Bia. Se eu pegar um totem amigo, eu vou economizar pra Bia. Estou muito bem aqui. Eu vou achar um totem amigo, né? Fiquei até achar. Uhum. Eu acho que o... Que o Hotpotait é mais... Mais fácil e melhor de ganhar maníacos que o Quake. Não sei. A Bia que joga há uns 50 anos, isso, né? É, eu acho que... Eu acho que é, tipo... Eu tô... Jogaram em mim. Jogaram em mim. Não, seu... 50 anos, né? Não, vem cá, vem cá, vem cá, vem... Nossa, cara, que sorte. Sabe aquele momento do último milésimo de segundo que a Batata está com você e você tem que passar pra alguém no último... Sim. No último 0,00 milésimo que você tem, eu consegui passar pra alguém. E eu gastei um totem. Tipo, é muito tenso esse negócio aí. Nossa. Muito é pouco, né? Muito é pouco, por quê? Também que os survival games não tem sopa, né? Porque eu me daria mal pra caramba. Eu não sou bom de... HG aqueles lá do... Minecraft Mania. HG é diferente. Muito diferente. Eu prefiro o SG. Nossa, eu também. Nossa, eu também. O HG, tipo... Ele não é... Eu peguei totem amigo, eu peguei totem amigo. Aí, Bia, você nunca vai morrer agora. Só que não. Agora... Olha totem amigo, olha, olha... Eu tô OP, né? Eu tô tão OP que eu só tô com armadura e uma espada de madeira, mas deixa. Nossa, eu só tô OP, sem diamantes. Tá fudindo. Só isso. Bia, você que é bom no parkour. Sobe lá em cima, quero ver. Nossa, é o desafio, é a Bia, cara. Eu lembro daquele dia... Eu subi primeiro. Eu ganhei diamante no survival game que eu te contei. Aí um cara também tava de diamante ferro e eu tava de diamante malha. E eu me ferrei, tipo... Cara, eu não sei se foi com você, mas que a gente jogou junto. Ah, é verdade, foi com você, né? Ah, não. Não sei se foi com você, não lembro. Que eu tava... Não, não era com você, era com... É que eu tô confundindo você com outro japonês. É, é tudo japa, né? É tudo japa. Isso. Confuso demais. É melhor que China e Coreia, pelo menos. Aí, peguei. Bia, quer um totem açúcar? Melhor dizendo, invisibilidade? Eu tô preso aqui numa ilha, né? Eu tô no mapa da cidade futurística, né? Bia, se tiver... Quando a batata estiver com você, você dizesse, tá? Só dizesse. E você acha que você não vai conseguir passar. É sério. Quando a batata forte vai chegar em você e você acha que não vai conseguir passar, só dizesse. Gita S. Eu vou te visitar também. Só isso. Eu acho que deveria ter um minério acima de diamante, né? Por quê? O que diz que você faz isso? O minério entre pedra e ferro, ou minério equivalente a ferro, né? Porque ferro, às vezes, é difícil de achar. Trata? Eu sempre confundi ferro com prata. Nossa. Porque ferro é duro. Prata é um... Prata é um... Prata é uma coisa mole que vale muito mais que ferro. Prata, na verdade, é um ferro precioso, uma pedra preciosa. Prata é uma coisa de baixa qualidade. Não. De meia qualidade, porque o bronze é o pior. E ferro já é um metal. Então, não é para eu confundir os dois. Aí... Prata. Tipo, sabe o ouro no Minecraft? Hum. Ele é um lixo. Ele mostra que eu tenho a realidade do ouro na vida real. Estou sendo batido, eu vou morrer, né? Porque eu não vi porque eu estava falando... Ninguém faz isso com a Bia. Ai, segui a batata. Então, então... Meu Deus. Tem um cara capacete de diamante e armadura inteira de ferro me seguindo. E eu estou fugindo dele. Eu estou com medo. E eu acabei de perder meu sprint aqui e ele está me alcançando. Eu não sei o que é que é sprint. Não faz spoiler. Pode não. Pode fazer spoiler, vai. Spoiler. E eu sou o cara que mais faz spoiler na face da tela. Eu estou pegando o totem hoje só para a casa da Bia. Nossa, Bia, está com você. Não vou deixar. Aí, passei. Obrigado. De nada, Bia. De nada. Nossa, passei para ela para pegar de novo a batata. Bia, vem cá. Pode passar em mim. Não, não vou deixar. Não, pode ver. Coisa ótima aqui. E agora eu acho que eu fujo dele. Para você, Bia. Nossa, vem para mim de novo, batata. Maravilha. Já morri. Morri. Aí eu tenho o totem invisibilidade. Eu bati no caro e usei. Cara, eu sou muito inteligente, né? Não, Bia. Não, Bia. Bia, corre. Bia, Bia, Bia. Corre, Bia. Corre, Bia. Corre, Bia. Corre, Bia. Corre, corre, Bia, corre, 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 corre. Eu vou usar o totem especialista. Pum. Aí, eu não sei cadê a batata. Eu sei que o cara está me seguindo. Eu sei que eu estou para morrer. Que o cara está me seguindo. E o cara vai me bater. Eu estou prevendo isso. O cara vai me bater, o cara vai me bater, o cara vai me bater, o cara não bateu. Putz. Morri. Morri, morri, morri. Cara, eu morri. Vai, Bia. Eu confio em você, Bia. Bia, você tem que ganhar agora, Bia. Corta o cara. Aí, isso aí. Óbvio, inteligente. Corta, Bia. Vai, vai, Bia. Aí, Bia. Corre, corre, corre. Corre em sentido oposto. Eu estou acompanhando porque eu... Cara, até no Hot Potato a Bia ganha, cara. Olha isso, ela ganhou. Será que o Hot Potato a escolher um minigame de preferência? Foi a doida partida Batata Quente, foi Marcos Reino. Cara, nossa, nem no Hot Potato, que é o jogo que eu mais jogo, eu não consigo vencer. Nossa, eu vou tentar pegar um aqui, né? Não, agora a gente vai, Bia. Então, vamos no Paintball. Paintball, Paintball. É. Ah, não tem ninguém. Vamos não. Vamos. Raiden, sei que é muito fácil. Você sabe onde eu estou? Eu estou no Survival Games 1. No Server 1. Bia, o que você prefere? Deixa eu dar um tal para o Hot Potato. Eu não sou lixo. Não sou lixo. Já tem uma bota de ouro e um pacete, né? De couro, né? Que é muito. Bia, diz aí o que você prefere. Não sou lixo, ou não? Sou lixo. Que não seja coelho. Ah, véi. Ah, véi. Parça, véi. Parça, véi. Parça. Eu estou sem espada e os caras fazem parça contra mim, véi. Ah, vai lá. Nossa. Que revolta. Bia. Bia, bora lá. Bora o Dragon Escape. Faz tempo. Nossa, cara. Eu estou congelado. David. O que? Ah, eu não sei como te chamar, porque David eu demoro muito para falar. Tipo, David. Bia, eu não consigo o DRE, DRE, DRE. Eu demoro dois segundos. Eu demoro, tipo, dois, três segundos para falar David. Eu vou falar Matheus e demoro só um, dois segundos. Ah, fala DRE. Nossa. Eu girei. Parça. Nem sinto que é um super parça. Deveria ser proibido esse negócio de parça em todos os minigames do Island. Tipo, os caras não sabem nem jogar sozinho. Só no The Walls deveria ter, né? Porque The Walls é parça. O que mais faz pra mim? Não sei. Passar alguma coisa. Tipo, quando joga sozinho, né? O que mais faz pra mim? 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 O que mais? Um com mais? 5 ou mais. A Bia no meio, então eu fiz um mount kill com o nome de monster kill. Eu morri por queda. Eu morri por queda. Eu morri por queda. Nossa, morri por queda. Morri por dano ou queda no SG é muito... Tem que ser muito chato, hein? Né, agora eu tô no SG2 aqui, caso vocês queiram me encontrar. Vamos ver no Dragon's Cave. Aproveita que tá pra reiniciar. Cara, tem uma parte do Dragon's Cave que é muito travada. Dragon's Cave? Não, eu vou ir lá não, porque Dragon's Cave dá problemas pro meu PC. É, não. Na verdade, isso é de todo mundo. O meu também trava. Chega uma parte lá que você... O Mine trava. Você fica bugado mesmo. Aí depois de um tempo ele volta. Mas quando eu volto, eu tô no lobby. Não sei se o meu pai... Eu acho que ele fez alguma coisa de mau jeito aí, que ele tá... Tá doendo. Sério, o... Se o Dragon's Cave conseguir travar o computador da Bia... O Dragon's Cave é o pior dos piores plugins que tem no mundo. Eu queria que tivesse alguns outros mini-games aqui, né? Tipo... É, qual é a chance... O avatar que tem no meu servidor... Até no meu servidor tem avatar... O Slime Mania não tem. É, lógico, né? Eu acho que poucas pessoas sabem que esse plugin existe. Né? Porque você é fã... Não conheço esse... Não conheço esse... Será que tá bugado? Tipo... Você não vê as mensagens de banho? É muito engraçado. Tipo... Os caras que não ficam tão idiotas quanto a cabeça deles, né? Bia, eu acho que o Dragon's Cave não tá funcionando. Eles estão no Tapscape. Que? A gente... É... A gente ia, né? Porque até agora não abriu. Né? Tá só em 7 jogadores até agora. Ah, deve ser aquele momento do bug que eles estão sofrendo. Por isso tá assim. Devia ter mais servers desse negócio aí. O ruim do Zanj é que ele tem muitos lobbies, mas ele tem poucos servidores. Eu me fodi. Eu fui pro lado errado, eu tô sem nada. Tem gente com... Não, não tem nem espada aqui. Bia, vamos... Não vai abrir aquele... O que vocês acharam de fazer um estilo monarque? Monarque. Espera, chata. Estilo monarque. Você viu o monarque fazendo propaganda da Livetim? Vi. Vamos fazer estilo monarque. Uma aventura épicamente épica. De fazer super, super Sky Wars. Nossa, leva uma hora. O jogo do Meg Sky Wars é uma hora pra conseguir vencer. É 100 pessoas que vão. Meg Sky Wars é muito foda. Ó, tem um entra... Tem um... Nossa... É, tem um aberto, mas só tem 16 pessoas. É até entrar o povo. Meg Sky Wars fazer o setup demora duas horas. Mais uma hora de jogo, três horas. Mais uma hora de jogo, porque eu acho que tem dois sets, né? Bia, vamos... Vamos no Raiden Seek, então. O mais básico dos mais fazemos. Aproveita lá, Raiden Seek 1. Que é HMS 1. Aí, nossa, voltou. Entrou um segundo. Raiden Seek é clássico. É tipo o precursor dos minigames. Não ganhar Raiden Seek é a coisa de mais nube possível. Cinco minutos depois, putz, morri.